Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fack, do Miojo Indie. Eu sou a Eloísa Cleaver, da Balcova Records. Eu sou a Isadora Almeida, da Popload Radio. E eu sou o Nick Silva, da Monkey Bus. E hoje nós temos uma convidada especialíssima aqui. Se apresente, por favor. Eu sou a Luísa Leão, da Luísa Leão. Arrasou! Luísa que tá lançando o terceiro álbum de estúdio dela, o Azul Moderno. Foi no show no sábado, no Teatro Oficina. Eu queria dizer que eu conheci a sua avó, e ela é a pessoa mais fofa do mundo. Ela é incrível, minha avó. Conheci sua avó, acho que duas tias-avós. Minhas duas tias-avós também. Inclusive, uma eu troquei o WhatsApp. Ah, mentira! Com a Munda ou com a Neda? A Eda. Neda, Neda, Neda. Eu fiquei de mão dada com ela, que a gente chorou o show inteiro. Ai, que bonitinho! Meu, uma hora eu ia até a minha tia, tipo, no começo do show, quando eu vi ela assim, eu falei, não, fodeu, minha tia tá chorando já, eu vou começar a chorar, não vai dar certo. Acabou de começar o show, eu borrar a maquiagem inteira. Ela ficou do show, começou o show, a gente desceu da poltroninha e sentou bem na beirinha ali. E aí a gente começou a curtir, e aí eu chorava, ela olhava pra mim e dava a mão e chorava junto. Ai, gente! E aí no final, ela falou assim, eu posso te passar o meu WhatsApp pra você me mandar as fotos? Eu falei, mano, mano. Que linda! Ai, que bonitinha! Foi muito querida. Sua avó também ficou contando coisas da sua família, contando tudo, assim, muito querida. Sua mãe também tava lá. Olha o Cleber, ele conheceu todo mundo. Eu quei, eu quei. Sua família inteira, cara, maravilhoso. Eu era o único que tava sentado bem no cantinho, assim, e daí elas chegaram cedo também junto comigo e ficamos lá conversando todo mundo. Gente, que maravilha! Adorei. E disso eu já vou te puxar, assim, a primeira pergunta, né, que lá falou que sua mãe cantava também, você tem uma essência musical na sua família. Eu queria saber de você, como que veio esse fascínio pela música? Como que conversou seu processo, essa relação sua com a música, né? Então, tanto a minha mãe quanto a minha avó, durante um tempo da vida delas, elas cantavam, né? Então, teve esse estímulo muito grande. Então, quando a minha mãe, quando a gente morava na Bahia, minha mãe tinha uma banda lá, eu sempre ouvia ela quando a gente voltou pra São Paulo também, ela cantou no Mauaca e tudo mais. Então, isso me estimulou muito. Minha avó sempre foi muito musical, assim, também. Sempre tocava piano, cantava, ficava inventando, tipo, várias músicas dessas folclóricas, assim, eu conheço uma versão completamente diferente, porque minha avó não decora nenhuma letra de música. Mas ela sabia suas músicas. Ela reconstrói. Não, mas você vai ver que ela faz toda uma versão dela. Tá bom, é verdade. Das músicas, assim, bem maravilhosa. E também, putz, meu pai era poeta, então a gente, sei lá, ele sempre trouxe pra mim. Meu padrasto era fissurado, jornalista fissurado em música, então, tipo, apresentou rap, hip-hop, enfim, eu sempre tive uma família muito ligada à cultura, assim. E daí, pra gravar um primeiro disco, como que veio esse processo? Nossa, foi um processo longo. Esses dias o Facebook me lembrou que, tipo, antes de eu gravar o disco, antes de eu lançar o disco, eu já tava tocando com os meninos há uns três anos. Tipo, a gente começou a tocar em 2012, foi fazer um show, tipo, em 2013, ficou tocando dois anos, daí eu lançou o disco, mais dois anos tocando ele, assim. Então, foi um tempo grande. Mas, acho que quando eu tinha uns 15, sei lá, 2003, 2004, eu comecei a ter banda, tinha uma banda cover de várias Beatles. Que massa. Depois que a gente começou a fazer versão de umas músicas do Gil, do Caetano. Isso com as mesmas pessoas? Não, uma outra galera. Tinha o Juliano, que tocou no meu primeiro disco, que fez parte desse momento, tal. Em 2011, eu montei uma banda de jazz. Desde que começou a tocar jazz também, fui aprendendo com os standards. Já tava fazendo escola de música, a MSP, né? Escola de Música do Estado de São Paulo. Sempre fui muito ligada, assim. Eu tive sorte que, com 14 anos, eu encontrei essa galera que era muito apaixonada também por música e tava começando. Então, a gente se encontrava, ficava tocando junto. Fazia parte do Grêmio da minha escola. Então, na Poligremia, a gente fazia uns festivais, que tinha uma galera, assim. E daí, nessa época que rolavam esses festivais, no Café Aprendiz. Isso aqui, na Unesp? Não, isso ainda na escola do Olegial. Entendi. Daí, a gente fazia isso no... A Poligremia era, tipo, uma... Ah, uma troca entre Grêmios de várias escolas, assim, né? E daí, a gente fazia esse encontro, que era, tipo, o microfone... Você ia lá e se inscrevia, escrevia a sua banda, você tocava três músicas. E, nesse momento, tipo, passou por lá bandas, assim, tipo, que tão aí até hoje. Tipo, o Terno, o Garotas Suecas, enfim. Todo mundo novinho, então. Todo mundo novíssimo, que tocava e tocava em outros rolês e tudo mais, e que agora tão aí ainda. O Tim você conheceu dessa época, então? Então, eu conheci dessa época, só que era mais velha que o Tim. Então, ele lembrava quem eu era e não lembrava o que ele era. Ah, o calor ali. É, aquele pivete, sabe? E daí, depois, a gente se conheceu. Quando ele entrou no Santa Marcelina, ficou amigo do Belzinho, que é, tipo, meu amigão. Ele era da banda também comigo, da minha primeira banda, do Noite Torta. E daí, a gente, sei lá, quando eu comecei a tocar, o Tim falou... Pô, vocês estão fazendo o seu projeto. Eu falei, e aí? Quer entrar pra dentro? Ele falou, vamos, vem, quero. Daí, foi quando começou o meu projeto. Já no primeiro disco. É, isso antes de eu lançar. Tipo, ele me ajudou a levantar, ele conceber tudo, assim. Porque, assim, muitas das músicas que estão chegando agora no Azul Moderno, quem acompanha o seu trabalho sabe que você já tocava a parte delas a vivo. Total. Eu queria entender como que funcionou esse processo de composição, porque os três discos meio que se complementam de uma forma ou outra. A essência deles parece ser a mesma. É difícil isso, né? Porque, sei lá, eu acho que tanto no meu jeito de fazer música, quanto no meu jeito de fazer disco, às vezes eu, tipo, vou lá e faço, tipo, uma música gigante, sabe? Tipo, no Azul Moderno mesmo, tem três músicas, ou duas, pelo menos, que foram meio, tipo, eu tava nessa viagem com a Leda, e mostrei uma música pra ela, daí ela começou a escrever, daí eu comecei a musicar as coisas dela, e de repente a gente fez uma música de dez minutos, que eu fragmentei em três. Eu fui transformando, assim. A mesma música. É, a mesma história, epopeia, que a gente tava fazendo. Que é o Vem Dizer Tchau Geladeira, principalmente Notícias do Japão, mais ou menos. Que ela tem essa temática meio de separação, encontros e desencontros. Nossa, a gente começou a fazer geladeira. Ah, eu amo geladeira. Que a gente fez, daí, tipo, dormimos, né? A gente tava viajando, lugar de internet, e daí eu falei, nossa, Leda, acordei com uma ideia na cabeça, com... Vem Dizer Tchau. E daí a Leda escreveu mais um monte de coisa, e daí a gente... Enfim, eu faço isso, né? No OIá também tinha isso, tipo, tinha... Tem várias músicas que fazem parte de um poema, tipo, Flash, Tem Luz, fazem parte de um mesmo poema, que era fragmentado em várias coisas, assim. E no caso das músicas também, tipo... Eu tava fazendo, como eu disse, essas músicas há um tempão, antes de gravar, antes de lançar, levantando ela com os meninos. E quando eu fui lançar elas, de alguma forma, elas já estavam meio... meio velhas pra mim, né? Então, logo que eu lancei, eu tinha feito essa música, Pomba Gira e Soyabá, logo que eu lancei o primeiro disco. E daí eu falei, ah, eu queria tocar, porque tá novo, tá vivo, sabe? Então a gente tocou ela ao longo do meu primeiro show inteiro, e falou, vá, vamos colocar ela no segundo disco, que era o Azul Moderno. Não te deixou cansada, então? Foi bom? Foi um teste, normalmente as pessoas cansam. É, cansam. É, não, porque a gente foi mudando o arranjo dela. Foi se renovando. É, foi se renovando, foi se transformando. E daí, a relação com o Charlize Tixer, desde o começo, ele esteve desde esse primeiro disco, era mesmo da mesma panelinha? Sim, panelinha. Panelinha dos músicos. É, mais ou menos, digo sim, desde o primeiro disco. O Charlize, eu conheci ele um pouco depois, mas da minha primeira banda, pelo menos, né? Diferente do resto da galera, que eu já conheci há um tempão. Mas a gente toca junto desde 2011, porque a gente montou essa banda de jazz juntos. Ah, pode ficar. Daí, da banda de jazz, eu chamei ele pra tocar no meu projeto solo, e daí, tipo, eu ia fazer o segundo dia, a gente tava pensando num EP, e pensando em várias coisas, ia fazer com o Tim, e daí a gente um dia parou pra gravar várias vozes da capela, na casa do Charlize, pra meio que eles dividirem. Então, um ia produzir um EP, o Tim ia produzir o outro, e a gente ia ver o que acontecia, mas no fim, acabou que o Charlize… Isso é outra coisa. É, aconteceu outra coisa. O Charlize começou a produzir em cima das vozes da capela mesmo. Você contou no show que, tchau, pegaram coisas de vários músicos diferentes, e meio que no final das contas, foi uma coisa completa… Tipo, você falou, ah, tem o fulaninho de tal que tocou guitarra aqui, só que a gente nem sabe mais em qual música que ele tocou. É, total, o Tuti que tocou baixo, na verdade. E a gente ficou, não, mas entrou… Porque também tem umas músicas que não entraram e tal, mas… Você tem material pra mais um disco pronto? Nossa, acho que eu tenho material pra mais uns três. Mas eu… É, porque é isso, eu acho que a mesma maneira de me relacionar com meus projetos não é tipo, ah, vou montando uma parada. É, tem várias músicas, e daí você pensa, ah, isso aqui… Elas vão ramificando, sabe? E daí, junto com essas ramificações, você vai incluindo coisas que são completamente novas, outras parcerias e tal, e vê o que se encaixa num conjunto, assim, sabe? Acaba sendo um processo mais de seleção, assim. É, de seleção e de construção a partir daquilo que você já tem, sabe? Assim, porque, beleza, eu tenho várias músicas. Provavelmente, pra cada coisa que eu for fazer, eu vou criar também outras e mais, e vou querer estabelecer outras parcerias e tudo mais. Deixar também a parada me levar, sabe? Não controlar tanto o processo. Você falou dessas três músicas mesmo que se relacionam, só que eu queria, em especial, perguntar sobre Azul Moderno, que é a faixa título do disco, que eu até… Eu acho que, pra você ter uma noção, já são quatro edições que a gente fala de você aqui nesse programa. Sim, sim, eu toda chica. Aí eu trouxe, eu trouxe. Amei. A Ritinha trouxe. A Rita também, a papisa, trouxe. E eu falei que, quando eu ouvi o Oi, há tempo, não me pegou. Por algum motivo, assim, não achei ruim, mas não me pegou, não consegui me seduzir. Normal. E na primeira audição do Azul Moderno, eu fui, assim, arrastado, assim, destruído. Foi muito bom. Eu cheguei aqui, assim, pálido. É, só no single, no clipe, já tava de caralho. É, me derrubou. E aí veio o disco, e aí eu comecei a entender melhor o Oi, há tempo, assim. Mas eu queria entender um pouco melhor dessa música, assim. Como que foi? Porque ela tem uma história de amor triste ali por trás, ou não? Cara, eu acho que ela tem… Ela aconteceu num momento que foi bem devastador pra mim. Não necessariamente por uma questão amorosa, sabe? Mas eu acho que a cada coisa que a gente vive, sempre que você vive de novo uma emoção, muitas memórias e muitos entendimentos se ressignificam, né? Então, eu acho que ela se trata de uma grande despedida. Talvez de mais de uma pessoa, né? E foi um momento que eu entendi várias despedidas, e eu entendi como eu me comportei em várias despedidas. E entendendo isso, e passando por esse momento devastador, eu acho que essa música foi quase uma coisa pra eu me segurar de não… Sei lá, de não deixar a minha raiva me levar pra tão longe que eu esquecesse da gratidão que eu tinha, sabe? Pelas pessoas das quais eu tava me despedindo, por aquilo que a gente tinha vivido junto, assim, sabe? Então, acho que ela tem um… Tem essa força, porque ela realmente veio de um momento que foi devastador pra mim. E ela veio como uma renovação, por isso é um moderno. É, exatamente. É uma tristeza moderna, assim, do novo chegando na sua vida, talvez. Também, eu acho que sim. Porque, assim, na verdade, o moderno, nesse caso, ele vinha um pouco de uma piada interna com os amigos. Porque tem uma compositora criana, da Emista, cem anos atrás, e daí tem um hino, que ela fala que no pensamento dela viu, ela viu, quer dizer, com os olhos dela viu, no pensamento disseram que era a virgem mãe com seu manto azul moderno. E eu ficava assim, gente, o que é azul moderno? E eu ficava pensando assim, só quem toma ayahuasca mesmo pra saber o que é azul moderno. Deve ser tipo um azul, que é tão psicodélico que ele fica mudando de cor, e que é uma coisa assim. Então, ele tinha, a gente tinha essa brincadeira, ah, tô aqui com meu manto azul moderno e tudo mais. Então, tem essa referência, essa brincadeira. Mas eu acho que essa palavra, por si só, ela é muito poética, né? Muito, muito. Ela tem uma poesia, porque eu acho que quando a gente fala moderno, ao mesmo tempo que a gente pensa numa coisa de agora, tipo, nossa, que moderno essa roupa. Mas, na minha cabeça também, moderno já é uma coisa meio antiga, assim, sabe? A modernidade é uma coisa, tipo... É ultrapassada, talvez, né? É ultrapassado. E daí, nesse sentido, tipo, é quase como se, quando você fala moderno, em algum lugar você tá falando de uma ideia de modernidade que... Já passou. Já passou. De uma ideia de futuro que já passou, sabe? E agora faz mais sentido, falando tudo isso, sei lá. É, total. Que demais, que bonito. Que pra mim, esse disco, como um todo, ele tem uma coisa assim, de um olhar pro passado, de um olhar pra nossa maneira de se relacionar, do que... Porque eu acho que a gente é uma geração que vive uma coisa tão nova, né? Tipo... A gente não sabe, né? E a gente não sabe, mas a gente foi criada por mulheres modernas, né? Sim. E por homens modernos também, e tudo mais. Então, tem coisas que estão muito estruturadas dentro da gente, ao mesmo tempo que, sei lá, ao mesmo tempo que tudo se transformou. Então, a gente fica vivendo essa poeira do que foi a modernidade, um pouco, assim. Isso se reflete um pouco na estrutura do disco, né? Porque tem um pouquinho de samba, tem o que é de jazz, tem umas coisas que são um campo de descendentes de escravos, assim, no fundo. Só que ele tem essa pegada eletrônica, que é uma coisa que cresce, inclusive, na apresentação ao vivo sua. E acho que até do processo dele mesmo, assim, né? Tipo, a gente levantou ele de uma maneira que tinha uma sonoridade, que tinha uma presença sonora, assim, muito forte do Tim, sabe? Acho até, por exemplo, se eu tivesse lançado o primeiro material que a gente gravou, eu falaria que era uma produção do Tim com co-produção do Charles, e não o contrário, sabe? Era mais acústico. Era mais acústico, era, tipo, violão, bateria e baixo, assim, que a gente foi gravando na hora, nos sintetizadores. E o Tim, pelo menos até aquele momento, ainda trazia uma coisa, uma característica bem ser cientista, né? Que foi meio que na época que ele tava lançando o primeiro disco solo dele também, não? Foi do ano passado? Hum, não sei. Foi no fim de 2016 que a gente parou. Ah, a gente foi um pouco antes. É, foi antes. Ele entrou em estúdio logo depois disso. E daí, tipo, esse processo de, não, beleza. Ao invés de a gente ampliar um disco do passado, vamos fazer aqui a nossa leitura do que é esse passado, do que é o samba rock, do que é o samba, do que é o jazz, do que é esse bluesão. E a nossa leitura é híbrida, né? Do que são essas coisas, pra desconstruir completamente depois. E pra isso ser a base dessa nova estrutura, assim, sabe? O que você ouve de moderno, entre raças aqui? Você diz moderno, você diz do século passado. Não, do moderno atual, das coisas recentes, assim. Porque eu vejo que tem um, eu não sei, lá no fundinho, tem um quesinho de Bjork ali, tem umas coisinhas meio trip-hop na batida. Mira, por exemplo, tem uma batida que é muito Portishead, assim, sabe? É, não, Portishead foi bem presente numa época da minha adolescência. A Bjork também. A CBRK é uma coisa mais que eu me identifico bastante com ela, mas são fases, assim, sabe? Tipo, eu ainda não mergulhei totalmente na obra dela, assim. Mas eu me identifico com ela como artista, assim. Mas real, assim, dos gringos, né? E falando dos gringos, eu ouço bastante a Beyoncé. Ai, maravilhosa. Inclusive, eu sou muito fã. Não, eu sou muito fã. Inclusive, eu sonho com a Beyoncé, gente. É uma coisa muito engraçada. Nossa, cara, é... Putz, desde o Lemonade, assim, eu fiquei bem... Inclusive, o Lemonade me influenciou muito, assim, sonoramente. Quando eu construí o OEA, assim, porque eu fiquei bem fissurada nela, assim. E na questão do CD visual também, do álbum visual, foi uma coisa que você bebeu disso? Foi massa, assim, tipo, teve... Né, mas não tanto, porque é tão inalcançável. Eu nunca pensei em fazer um álbum visual. É muita coisa de louco você querer fazer um álbum visual, sabe? E muito menos o álbum visual, que nem da Beyoncé, porque é uma coisa que envolve muito. É um filme, gente. É um filme, envolve melhor. Mas o que é ser um filme? São vários videoclipes que é mais caro ainda do que você fazer um filme, né? São várias ideias. Sei lá, dependendo do filme, você pode fazer ele dentro de uma sala, sabe? Então, tipo, sei lá. Não, ali, superprodução em todos. É uma mega produção. Mas, claro, que massa. E essa coisa dos videoclipes. Mas eu realmente não tava pensando no início. Foi uma coisa que aconteceu, porque eu tenho esses amigos que são muito parceiros. Há mil anos, assim. A gente se conhece desde a adolescência. E que nunca tinham dado muita bola. Do jeito que você não deu muita bola pro OEA, eles não deram muita bola pro meu primeiro vídeo. Mas quando eles ouviram... Eu encontrei com a Camila um dia e comecei a falar, ah, não, porque eu tô fazendo minhas experiências com poesia e tal. E tô querendo fazer um site, porque X, Y, Z, mil divagações, que eu já conversei com o Nick. E daí ela ficou interessada. Eles tavam abrindo essa produtora deles. E falou, Lu, a gente quer ouvir essa parada. Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa junto. Falei, amiga. Não tenho dinheiro. Tipo, esse projeto eu vou lançar, sei lá. Com dois mil reais, sabe? Ao todo. Tipo, dela. Não, não. Mas a gente quer fazer. E deles ouviram, se apaixonaram. Entraram numas. Foram pra Obatuba. E começaram a gravar várias coisas. E, enfim. Mas a ideia era ser... Era, claro, a gente, no fim, acabei investindo muito mais dinheiro do que... Muito mais que dois mil reais. Muito mais que dois mil reais, mas com certeza muito menos do que valeria um filme de 25 minutos. E esse filme de 25 minutos que eles fizeram. Porque eles entraram nessa viagem. Mas era pra ser uma coisa com umas imagens mais lentas, né? Que não tivesse tanto essa característica de videoclipe. Que ia ser uma coisa mais... Mais sensorial mesmo. É, mais sensorial, mais filme mesmo. Mais um complemento à música. É. E mais uma coisa assim. Uma viagem que eles entraram em cima da trilha do meu disco, sabe? Então, tipo, serviu como um roteiro pra eles inventarem uma história. Mas não foram imagens que você tava muito envolvida, então, necessariamente? Médio. Mas talvez na edição final. A gente conversou bastante... Não, a gente conversou bastante antes. Antes. E na construção de um mapa, assim, sabe? De tudo. Falou sobre várias mitologias, de várias coisas. Às vezes, eles foram me apresentando ideias. Então, o momento de pré-construção foi bem junto. E da construção do roteiro foi bem junto. Mas foi uma coisa que partiu mais deles. Tanto que a primeira... A primeira ideia que eles me mandaram é, tipo, coisa... Sei lá. Nada a ver. Não, não é que era nada a ver. Incrível. Mas tinha, tipo, búfalos correndo no centro da cidade, sabe? Era, tipo... Ia ficar um pouquinho caro, né? É, ia ficar um pouquinho caro, assim, sabe? Então... Ia ser Beyoncé no Cochela, assim. É, exato. A pessoa não pensa pequeno, né? Eu queria voltar um pouco pro disco novo, assim, pra discutir algumas coisas, por exemplo, a religiosidade que tá envolta nesse disco. Porque... Até comentei aqui, quando a gente discutiu, que eu sinto que eu, por ser de uma origem católica, de uma origem... De uma família católica e distante de um universo de candomblé e de um bando, eu sinto que eu perco muita coisa do disco, assim. Eu queria entender um pouco dessa tua essência religiosa, dessa força religiosa que tem dentro do disco, sabe? Mas, por exemplo, o que você pede só pra eu sacar? De tudo, assim, por exemplo, desde o Pombagira de Mira, por exemplo, que você contou que era uma homenagem a Iemanjá. Ah, eu queria entender como que funciona isso. Se você compõe no sentido de... Estou prestando uma homenagem a isso que eu acredito? Estou reverenciando isso? Ser mais natural? Ser mais involuntário? Eu queria entender como que funciona isso pra você, entendeu? Essa sua relação com a religião e música, por exemplo. Fé e música, né? Ah, funciona de vários jeitos diferentes, assim. Eu sou muito espiritualizada desde muito pequeno, assim. Tenho uma família espiritualizada. Do mesmo jeito que eu tenho uma família que é ligada à cultura. Meu pai sempre foi um cara ligado muito ao misticismo, né? Assim, que me apresentou o Daime e a Ayahuasca, independente do Daime. E que me levou em terreiros quando era pequena. Minha mãe também, ela sempre mexia com coisas e tal. Então, essa abertura sempre esteve muito presente, assim, na minha vida. Essa maneira de compreensão das coisas, mesmo a partir de uma espiritualidade que é mais aberta. Porque eu sinto que ao mesmo tempo que eu sou bem espiritualizada, eu também sou bem cética, assim, sabe? Tipo, no sentido de acreditar num mistério. E acreditar que existem mitologias que cabem, que estão acima de mim. E que cabem nesse meu encontro com o mistério, sabe? E que a religião é o ponto que a gente consegue chegar pra fazer esses acessos, sabe? É uma... O mais próximo de onde a gente consegue chegar. É, o mais próximo que a gente consegue chegar. Ou são as técnicas que a gente usa. É um caminho, né? É um caminho e uma técnica mesmo, assim, sabe? Pra você alcançar estados de, sei lá, transcendência, encontros mesmo com esse mundo, com esse mistério. É, o contato mesmo. Com esse contato. E eu acho que, então, pra mim, essa espiritualidade sempre veio num lugar bem forte. Bem pé no chão, mas ao mesmo tempo bem psicodélico, né? Porque venho com a Ayahuasca, junto, né? Aí, a partir de um determinado momento da minha vida, a Ayahuasca esteve presente e está até agora, né? Mas ela já vem de uma perspectiva mais sincrética mesmo. Minha mãe era de um lugar, meu pai era de outro, meu padrasto era de outro. Eu ouvia todo mundo. Mas eu fui parar na Umbanda. E a Umbanda, ela tem... Ela traz elementos do candomblé, traz os orixás, né? É fundamentada nos orixás. Mas também nos caboclos, que são entidades que são, digamos assim, são feiticeiros, índios, indígenas e africanos, né? Ou da mistura desses povos, né? Aqui no Brasil. Que você cria um novo tipo de feitiçaria, ser e tudo mais. Ou, enfim, dependendo de como você interpretar, que pode ter encarnado num determinado momento como uma pessoa X. Ou encarnado num outro momento como um índio. Ou como um sulfi. Então, enfim, são essas... Todas essas histórias que me permeiam. E daí, na hora de compor... Não, pode falar. É que eu queria perguntar justamente, você falou dessa mistura, desse sincretismo. Vem daí, por exemplo, Santa Bárbara. Porque ela é Yansã, mas ela é Santa Bárbara também. Sim, exatamente. E a Umbanda, ela lida muito com o sincretismo, assim, né? Tipo, ela não tá nem muito num lugar só. Não tá nem muito só com os orixás. Nem só com os santos. Nem renega os santos. Mas entende que... Todas essas simbologias cabem nessa mesma energia, que na verdade é uma força da natureza, assim. Sabe? Os orixás são forças da natureza. Então, dentro disso, eu tenho essa experiência muito específica, que é a vivência disso, dessa ritualística, dentro da ayahuasca. E dentro da ayahuasca, muitas coisas aconteceram, né? Porque essas energias, de alguma forma, se tornam visíveis ou palpáveis. Ou você consegue entender, independente se você tá recebendo aquela entidade ou não. Então, você consegue sentir a emanação de cada uma das linhas e tudo mais. Então, depende, assim, tem tanto um lado que essa mitologia faz parte da minha maneira de ver o mundo e do meu entendimento sobre as coisas como uma linguagem. E, consequentemente, acaba entrando nas minhas músicas, né? Como símbolos, em forma de símbolos. Como, sei lá, foi no Coroa de Flores. E a Emira, que é uma composição mesmo. Maravilhosíssima. E que é uma... Mas não só pros orixás. Ela, tipo, exatamente fala de um encontro... De um encontro com os orixás, mas também de um encontro com uma artista plástica que abriu muito a minha cabeça, assim, que chama Mirashindo. Que eu trabalhei bastante na Pinacoteca. Trabalhei uns três anos na curadoria de uma exposição que fizeram pra ela. Enfim, uma retrospectiva sobre Mirashindo. Então, ela mexeu muito, porque ela falava muito do vazio, muito do... E ela, zero da Umbanda. Você falou disso agora, desculpa, mas o que você fazia antes de ser uma musicista, de cantar, de ser cantora? Ah, a música sempre tava presente, assim. Mas eu fiz faculdade de artes visuais. E daí eu trabalhei como assistente de curadoria. Eu descobri que quem foi revisar o seu TCC foi a sua avó. Ah, ela contou essas coisas. Eles foram muito longos, eles foram muito longos. O Cléber fez uma pauta. A gente era muito amigo. Paparazzi, né? Eu fiz artes visuais na Unesp. E daí eu fui fazer assistência de curadoria na Pinacoteca durante o tempo. Tipo, eu comecei como estagiária e trabalhei até o fim da exposição da Mirashindo. Que foi um processo, sei lá, de três, quatro anos, assim. Que foi incrível, cara. Foi, tipo, muito louco você se aprofundar tanto num artista, assim. Que nem um mestrado mesmo. Mas é isso. Eu acho que são vários... Porque, assim como a religião, quando eu fui fazer faculdade de artes, eu sabia que eu queria cantar. Mas eu achava que a minha faculdade tinha que ser o lugar que me formasse, sabe? Que, tipo, formar um lugar onde eu pudesse estabelecer e formar uma visão de mundo. Me ajudar a formar uma visão de mundo mais do que aprender tecnicamente o que aquilo tem pra me ensinar. E as artes plásticas, em vários sentidos, são muito mais abertas do que a música. O ensino de música ainda é muito carido. É muito técnico, né? É muito técnico. Ainda tem... Carrega muito de uma erudição estranha. Da beleza, da perfeição, sabe? É, conservatório, né? Aquela coisa mais... Tem muitos professores de música que acreditam que você tem que aprender tudo antes de começar a compor, assim, sabe? Então, consequentemente, muita gente vai fazer música... Quando tá, sei lá, 30 anos, 40 anos, começa a fazer. Ou nem começa, né? Ou nem começa, porque trava. Porque é tanta regra que, tipo... Engraçado que o espetáculo do Azul Moderno que a gente viu, a Elô também viu nesse final de semana. Eu acho que do Oiá Tempo também. Ele vai muito além da música ali. Total. Tem a projeção visual, tem a ocupar o espaço, assim. Eu até queria perguntar como que você vai fazer pra essa turnê do disco... Porque ali a gente viu no Teatro Oficina, e ele tinha um manto gigante estendido, projeções que emulavam uma corredeira de rio. Como que vai ser isso agora pros outros lugares? Sei lá. Tô, tchau. Isso aí, depende do palco. A gente tá pensando, na verdade, em símbolos, né? Assim, daí você... Em criar uma cosmologia do espetáculo, e dependendo do palco, adaptar essa cosmologia de formas diferentes, assim, sabe? Não tentar reproduzir aquilo num palco italiano. Mas se tiver a oportunidade de fazer num corredor de novo, fazer isso, fazer dessa maneira. É criar... É isso. Esse cenário que é uma cosmologia de símbolos, de formas e tal, pra usar. Foi muito engraçado, porque eu fui nesse show com um amigo meu, assim, e ele não conhecia seu som também. Tipo, eu tinha mostrado o gravado, mas ele... Sabe quando você ouve no carro? Meio, tipo, não prestou atenção. E daí... A gente viu o show domingo, ele pirou e tal. E é até engraçado, porque nessa brisa também, minha família é católica, mas, tipo, não é nada também, ao mesmo tempo. E eu não sinto meio que um... Eu não me sinto, tipo, distante, sabe? Do que você tá falando é muito louco. Não, eu não me sinto distante, mas eu sinto que... Você tá perdendo algumas informações. Eu tô perdendo muita coisa, tem tanta coisa por trás. É, eu acho que eu sinto isso também. Mas daí no show, eu sinto, às vezes, quando eu ouvi daí no show, eu falei, caralho, eu entendi tudo. Sabe? Tipo, eu meio que entendi. É, mas eu acho que é isso que... Eu entendi tudo, assim, sabe? Porque não é uma música. E aí, isso é muito louco, cara. E daí, mas daí ele virou, voltando o que ele tinha falado, ele falou assim, nossa, tinha tudo pra ser meio que a mais, sabe? Porque tinha a cenografia, tinha as luzes, tinha as projeções. E ao mesmo tempo, sabe? Tipo, não foi. Foi tudo muito bem... Muito bem administrado, parece. Sabe? Isso é muito louco. Porque tinha muita gente envolvida. Então às vezes você acha que quando tem muita gente envolvida... Sim, total. Tipo, vai meio que sair, assim... Você foi no primeiro ou no segundo dia? Eu fui domingo. Domingo. O domingo tava mais alinhado ainda. É, não, mas assim... Porque... Calma, claro. Mas eu tive a avó dela comigo. Foi o único. Você foi mais especial. Mas porque, exatamente, porque é muito desafiante mesmo. Você querer colocar um monte de elemento e você coordenar. E ao mesmo tempo que você não tá trabalhando, né? Com uma mega estrutura de uma gravadora, de nada. Então você tá trabalhando com várias pessoas que tão apostando junto com você e tão fazendo mil calls da vida delas. E é muito louco. Porque no final é tudo... Pras pessoas que vão ver, é tudo você, né? Sim, total. Então acho que é meio que uma coragem sua de, tipo, botar na mão da galera e falar, não, vamos fazer, sabe? É, vamos fazer. E meio que botar fé que vai ficar bom e, tipo, vai te representar, sabe? É, e direcionando. Acho que, tipo, é ter esse trabalho de direcionamento mesmo. Antes do segundo dia, a gente... A gente fez uma reunião e tal e bateu várias coisas, assim. Tipo, ah, então vamos deixar o laser pontual aqui. Vamos deixar... E ainda o espetáculo vai se azeitar muito, assim. Ele vai estar, tipo, bom, maravilhoso daqui a um ano, provavelmente, sabe? Quer dizer, menos, vai. Não, né? Aqui é um seis. Isso é equipe, tipo, o pessoal que tá com você junto, né? Você corre, é, são bastante... Tipo, é um grupo, são mais os amigos. Sua mãe, Fabi, maravilhosa, já trabalhei com ela. Um beijo, Fabi. Beijo, Fabi. É, como que é, assim, o seu time? Depende. Tem gente que tá comigo faz um tempão já. A maioria das pessoas já estão comigo, pelo menos, desde o Oi a Tempo, assim, né? Então, é, bom, o Charles tá comigo desde 2011. O João Bagdade, que é o meu produtor, empresário, e que é um dos sócios do selo, e que também é meu namorado nesse momento. Do selo risco que você tá falando. É, do selo risco. Ele tá comigo. A gente começou a trabalhar junto em 2015. O que mais? E o Charles, o João. Amanda entrou pro nosso time, talvez no fim de 2015. Eu, tipo, comecinho de 2016, assim. Acho que ainda no meu... Ah, não, minto. Ela tinha feito umas coisas junto, mas ela foi entrar mesmo no Oi a Tempo depois. Quando a gente viu que o Oi a Tempo não ia dar pra ser só uma performance, que ia ser um show mesmo também. E a Bianca concebeu o Oi a Comigo, né? Então, a gente já tá pensando coisas juntas e conversando sobre isso desde 2016, pelo menos. Mas são pessoas que são, a maioria, são amigos, assim, né? Que eu já tive... A Amanda, inclusive, tava nessa viagem que eu fiz várias músicas do Azul Moderno. É um crew pequenininho, né? É. É, agora tem o Diogo no Laser. Enfim, tem o Caio Larcon, que tava trampando comigo também, desde o Oi a e tal. Mas eu valorizo muito... Sei lá, esses amigos que estão concebendo essa parte artística, são pessoas que a gente tá dialogando há muitos anos, né? E não é uma coisa de agora. E que a gente já trocou muitas ideias, já tem muitas referências em comum, visuais e de show, enfim. Então, pra Bianca, por exemplo, eu posso falar poucas coisas que ela já... Ela vai sacar. É, ela já saca, já sente a bruxona também. Que é, caramba. Maravilhoso. Antes de ir pro próximo bloco, eu queria perguntar que você comentasse algumas das canções do disco. Começar por Iarinhas. Iarinhas. Ai, eu amo. Que eu estou viciada. Ai, eu mandei pra minha mãe, ela morre. Ai, que massa. A hora que você começa, a cana é tipo, alô, tia. Tipo, eu abro os braços que nem um sambista na rua, assim, se fugirando. Alô, puxando. Ela me esqueceu, vira o buzão, assim. Tipo, meu, é muito mara. Cara, Iarinhas. Iarinhas também tem um machodó com essa música, assim. Porque ela fala dessa coisa, assim, né, de São Paulo. E eu me identifico um pouco com essa situação da cidade. Você é de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo. Eu cresci uma parte da minha infância na Bahia, assim, mas vim pra cá, moro aqui em Miliano. É bom. Paulistana. Ou a falsa baiana. Mas, eu acho que, até por ter essa vivência com os orixás, com as entidades e tal, muitas vezes as pessoas olham pra São Paulo e falam, tipo, nossa, não faz sentido ter uma espiritualidade nessa cidade. E é tudo tão cinza e tudo tão... Mas eu acho que essa cidade tem várias flores que nascem do asfalto, assim, desse cinza. Tem muitos lugares que são lugares de muito acolhimento e aquecimento e pessoas muito sensíveis e de todos os lugares, sabe? Então, essa música, ela começou um dia que eu tava, de fato, numa dessas ruas, qual que era? Alô, Tietê? Água preta e queririnho. Acho que na rua e queririnho eu tava. E daí eu comecei a pensar, nossa, rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. Nossa, que pesado. Nossa, do show, quando você falou de São Paulo, um cemitério de rios eu fiquei, tipo... Mas é, ele é pesado. A gente falou em Angabaú, a gente tava. Ele nasceu entre duas, né? Dois rios. Dois rios e num encontro perigoso de rios até. Eu acho que devem ter mandado português pra lá pra ver se eles se afogavam. É o Vale das Almas é alguma coisa bem negativa, assim. É, a Angaba tem uma coisa assim, né? Que é uma entidade mais forte. É o Rio das Almas alguma coisa do tipo. Mas enfim, tem esse... São Paulo nasceu nesses encontros e tem muito rio na cidade. E tinha um projeto de cidade que era pra imitar cidades assim como Paris e... e Amsterdã. De ter os canais. É, de ter... Que tinha que ter tido os canais, mas que era a ideia de ter duas... marginais, será? Duas grandes avenidas que se cruzassem, assim, né? Rodovias que se cruzassem. Mas só que nesses países os rios são canalizados e você tem um trem anelar, assim, né? Que... Sei lá. E daí fizeram como tudo no Brasil. Pega a referência e faz a coisa meio mequetrefe aqui. Sufoca o rio ali porque quem precisa é deles. Exato. E são muitos e muitos e muitos rios e uma natureza muito poderosa que vive embaixo dessa cidade, assim, né? Então tem essa história triste. Ao mesmo tempo que eu acho que... É isso. A água tá aí. E ela vive. E... Se as entidades são forças da natureza, esses pontos de força de cada entidade, né? Como a gente acredita na Umbanda. E além disso, você tem os nomes da rua que honram, né? É, exatamente. Que honram isso de alguma maneira. As entidades estão lá ainda. Aquele rio tá cantando ainda, sabe? Tem vários lugares que você passa e que você ouve um rio passando ali embaixo, sabe? É louco, né? Pensar que tem tanto rio em São Paulo. Tipo, já é ruim pensar no Tietê e no Pinheiros, né? Exato. Porque, tipo, são dois rios mortos, assim, assassinados. E daí, fora ele... É que só deixaram o corpo lá, né? É, deixaram o corpo lá apodrecendo, assim, sabe? E os outros estão escondidos aqui embaixo. Então, acho que essa música em algum lugar diz muito sobre mim, sobre minha espiritualidade, sabe? Minha relação. Mil Mulheres. Mil Mulheres. Ela também tem um pouco dessa coisa de despedida, não? Eu vou te começar. Última lê. Faz um resumido aí. É, putz, Mil Mulheres. Cara, foi uma coisa que eu senti mesmo. E daí... Sabe quando você, tipo, vive uma história incrível? E daí essas coisas bem de São Paulo. Esse disco eu acho que é muito sobre São Paulo, assim, porque... Você vive uma coisa incrível. E daí, tipo, depois de... Passou um tempo e a pessoa, sei lá... 24 horas. É, passou 24 horas. É um date de Tinder. 48 horas. É, 24 horas. Tipo, você viveu o maior romance naquele momento ali. E daí depois desfazeu, pifou, assim, sei lá, dispersou, aconteceu alguma coisa assim, sei lá, X. E daí, tipo, enfim, eu encontrei essa pessoa, foi incrível. Daí depois eu encontrei ela de novo e foi péssimo. E eu escrevi antes... Eu tava, tipo, acordei de manhã antes dele e eu escrevi esse bilhete. Putz! Caralho! Você deixou pra ele isso? Então, eu não deixei. Aí eu peguei, levei e fui fazer de trabalho. É, daí... Eu fiz um trabalho maravilhoso. Daí eu... Até, tipo, sabe assim, quando você deixa, daí você desdeixa, daí você desdeixa, daí você desdeixa... Você fica dobrando e desdobrando. Eu vou chamar a Luísa pra escrever uns bilhetes pra mim. Esse bilhete... Como é que é? É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. E daí era, tipo... Tá, foi... E terminava assim, tipo, foi lindo. Nossa, que barra! Me ajuda a segurar essa barra. Mas foi massa, sabe? No fim, quando a gente se joga, é sempre mais legal do que ficar quebrando a cara com medo, assim, sabe? Enfim, não deixei o bilhete, mas fiz a música, que eu não estou arrependida. Arrasou! Bom, a última aqui, então, é Bomba Gira do Luar, que é uma música que as pessoas já conheciam, né? Então, Bomba Gira foi uma música que nem Soiabá, ela veio, tipo, numa viagem lá pra Chapada dos Veadeiros e que... Ela é com a Leda Cartoon? Não. Não? Bomba Gira e Soiabá não são com a Leda. São duas músicas que meio que, sei lá, eu sentei ali na Chapada e elas vieram. Tipo, de uma vez, assim, melodia, letra, tudo, assim. Foi assim. Você lembra ou você grava? Olha eu, né? Tipo... Eu lembro, gravo, assim, não sei. Pode crer. Eu, geralmente, assim, tipo, depois que ela começa a se estruturar, eu gravo. Algumas eu perco, porque eu não gravo. Mas tem umas que ficam, tipo assim... Na cabeça. Ficam na cabeça até eu, tipo, sentar pra fazer elas. Você é daquelas pessoas que tem um bloquinho do lado da cama, assim, e acorda no meio da noite e escreve um verso? Eu sou daquelas pessoas que tem sete cadernos diferentes ao mesmo tempo, sabe? Porque, sei lá, tem umas coisas que combinam mais com esse, outras combinam mais com aquele. Ai, cada um tem um significado. Não é, por vai, né? Cada um tem um caderno tem que ter... Por caneta, sabe? Ai, que maravilhoso. Faculdade de Artes Plásticas que existe. A estética é tudo. Show. Fechamos o bloco? Então, gente... Fechamos, amém. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Chegamos ao segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Isadora, você que faltou na última semana, conta pra gente o que é esse bloco. Ai, olha ele. Ele não quer que eu leia. Eu não vou ler. Bom, esse bloco é um bloco que a gente indica um álbum ou um single que foi lançado recentemente. Um clipe? Um clipe, sim. É, lançado na última semana ou esse mês. E o que você não para de ouvir, Isadora? Então, eu sei que a Elo vai falar também. Ah, vocês duas. Mas pode falar, a gente fala em novo. Não, não, eu vou falar um single então, tá? Ah, então tá bom. O álbum eu tô com a Elo e daí tem um single que é do Loyal Conner que é um rapper britânico que eu amo muito que lançou o melhor álbum do ano passado na minha humilde opinião. O Yesterday Is Gone e agora ele lançou uma música chamada Otoleng e eu achei muito boa. Não conheço, sabia? Ele é mais trovadorzinho, sabe? Aqueles rappers. Mas não é grime. Não tem aquela batida. Não, não tem. É super... É mais poético, assim. E eu gosto muito dele. Ele é novo. É isso. Qual que é o disco dele do ano passado? Yesterday Is Gone. É uma capa maravilhosa. Tipo, é uma foto dele com a família, assim. Toda família, amigos, um cachorro. Eu conheço, vou procurar depois. É muito legal, gente. Eu amo ele. Vamos colocar os dois no link do vídeo. Loyal Conner, te amo. Um beijo. E qual que é o disco que vocês duas vão recomendar? Falei, amor. Eu... Valeu, fazendo propriedade, né? Mas eu tô ouvindo muito, eu sinto muito do Mamad que lançou essa última semana. Lançou de surpresa, né? Lançou de surpresa. Foi meio que, tipo, uma loucura porque ninguém queria lançar em época de eleições, só que daí eles queriam lançar e daí, sei lá, ficou tipo... Daí, um dia, eu só subi lá na plataforma pra entrar. Você pode falar, tá, dia 19, vai. Então, daí, ficou por isso, assim. E daí saiu e é um disco muito bom, assim. Às vezes, eu fico com o coração meio partido que saiu nessa época que, tipo... Eu não vi ninguém comentar. Exatamente. Ai, não? Ninguém, assim. Ah, no meu Facebook já teve um... No Twitter, a galera falou um monte. Eu gostei, achei bem bom. Mas é um disco bem bom. Eu vi também, já foi bem bom. E é legal que tem umas participações especiais. Então, tipo, a Molly Hamilton, que é a vocalista do Widow's Peak. Eu amo ela. Fada. A Luísa Nassim canta em outra. Então, eles meio que fizeram essa coisa mais colaborativa de fechar umas músicas e mandar pra uma galera cantar em cima. E daí... Mas ainda tem essa estética uma média, assim. As músicas ainda são bem quando você ouve, sabe? Os tipos de leitado. Um pós-rock, dream-pop, jazz. Rock instrumental. Ainda segue a mesma linha, mas de um jeito mais legal porque eles inseriram umas vozes. Acho que até uma tem umas vozes deles mesmo, assim. Umas coisas mais pra trás. Não tanto, tipo, música cantada, mas uma música instrumental com algumas camadas amadas. E ele é bem diferente do Antecessor, né? Que é o Sobre a Vida em Comunidade de 2015. Meu disco favorito daquele ano brasileiro, assim. Você gosta? Gostei muito. Eu gosto muito de Mamad. Além disso, tipo, meio suspeita porque eu gosto muito deles, assim. E teve mudança na banda, né? Saiu um dos integrantes. O Dimetri saiu, entrou uma outra pessoa. Então, tipo, eles tiveram uns momentinhos entre esses dois discos que eles foram pra pro Primavera Sound. Tocaram lá. Meio que, tipo, foi bom, mas não foi, sabe? Tipo, em questão, assim, de banda. Então, acho que eles ficaram um pouco lost em alguns sentidos. E daí, agora, eles meio que estão recomeçando. Acho que o lançamento é meio que um reflexo disso, às vezes, né? Mas aí é isso. Eu sinto muito. Capa do disco também, muito bonitinho. Ah, eu ia falar. Eu amo todas as artes. É do Flávio Grão, né? Eu acho lindo. Ele sempre faz. Adoro. É o mesmo artista plástico, né? É. Lindo. E é isso. E a nossa convidada, o que que você não para de ouvir, Luísa? A gente pegou de surpresa. É, eu tava meio offline, sabe? Porque com o lançamento tudo mais refrita. Mas, eu ouvi muito esse ano o disco da Maria Beraldo. Maravilhoso. Muito maravilhoso, cara. Tipo, muito... Me emocionei muito com esse disco. É delicado, é bruto, é pop. É uma viagem esse disco, cara. Aquela música Gatas Sapatas, eu amo. É muito bom. Não parece Marina Lima? É. Parece muito maravilhoso. Tem muita coisa com Marina Lima. Muito. Acho que no sentimento mais até, né? A melodia tem um pouquinho de uma coisinha meio de sentir pop. Eu achei também. Eu achei. É, pode ser mesmo. Não tinha pensado nessa comparação. Mas, bom, tem esse. Eu amo. Sei lá, vários, né? As meninas arrasaram esse ano também, né? A própria Maria Beraldo lançou três discos esse ano. Nossa, pode crer. O disco do Quarta B também é chocante. Esse realmente... Porque eles reinterpretam o Dorival Caim. Recentemente eu fritei nesse disco. É muito maravilhoso. É, mais do que interpretar, né? Eles partem do Dorival pra criar uma parada completamente diferente. Isso. Sabe? Coisa deles, né? Bem deles. Nossa, é babado essa mulher. E a do trio Boleirinho também, que é dela. É, pode crer o Boleirinho. Com a irmã e com mais uma colega. Com a Luísa. Luísa Togre. É, nossa, o Cavalo é maravilhoso mesmo, assim. Eu lembro que ela surgiu ano passado com um single. Eu não conhecia ela nem do Quarta B ainda. Tipo, eu acho que ouvi falar só. Mas quando eu ouvi Tenso e é aquela coisa de... E é só ela no palco, né? Sim, não, é muito linda. A Maria é incrível. O clipe do Tenso é lindo também, né? Que foi dirigido pela Laura Dias. É verdade. É muito babado, assim. Engraçado que eu postei no Twitter, ontem ou ontem, sobre o Sussussu. Que tem muita gente que não sabe o que é a letra ainda. Sério? É, que é suvaco, cabeludo. Sim. E tem gente que ainda não... Como assim? Mas só para... É, então, tem gente que não tinha se tocado a chave que era só ela falando suvaco, 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 suvaco. Ah, meu amor. Mas aí, também não dá, né? Quer que desenhe? Mas eu demorei. É que eu vi o show de estreia do Quarta B lá no Sesc Pompeia, no teatro. E eu fiquei, tipo, impactadíssima pelo ano passado. Eles são chocantes. Meu, do nada, saiu, tipo, o pessoal com uns metais, assim, tipo, do público, assim, tipo, de trás. Ah, do meio da patéria? Do meio da patéria, assim, no final foi lindo, tipo, foi, tipo, inacreditável. E eu fui meio, assim, tipo, ah, deixa eu ver o que vai ter hoje na semana. Meu, daí eu pirei, eu falei, mano, essa mina... Chapô. A Maria, tipo... Daí, depois eu pesquisei e tal, falei, mano, essa mina é muito foda. Daí, comecei a acompanhar. Quando ela lançou o Alba, eu falei... Esse momento é meu. Esse momento é meu. É, ele tá no meu top 10, assim. Ele é maravilhoso. Ah, pra... É meu... Eu tô com ele aberto aqui. Amor Verdade, do Chico Buarque. Para com aquilo. Não, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo do Chico Buarque. Para com aquilo, é maravilhoso. É lindo. Maravilhoso. Não, a Maria chavou. Ah, eu adoro da menor importância também, que ela fala... Tem um debate sobre gênero ali. Putz, esse disco inteiro é maravilhoso. É, nossa. Inclusive, a gente lançou no Monkey Buzz essa semana... Ai, eu te amo. É verdade. Ficou lindo mesmo. Fiquei chocada, eu amei. Arrasaram. Já que você tá falando aí... O que você não para de ouvir? A minha dica de hoje é Taguá Taguá. Ah, sei. Que é um... Não conosco. Felipe Pupere. Que era do... Que era do... Wannabe Jalva. Isso. Ai, eu amava Wannabe Jalva. Mas é bom. É bem bom. Mas ele canta em português, hein? Sim, sim. Ele tá com esse projeto, que ele canta em português. E tem umas letras, tipo... Meio pessoais, assim. É bem bom. Como chama, Nick? Taguá Taguá. Eu vou te confessar que eu pulei porque eu pensei que ia ser outro Wannabe Jalva. Ah, eu adorava. Não faz assim. Ah, não gostei. Eu adorava antes de Nayar de ouvir Wannabe Jalva. Nossa, não. Não tem nada a ver com Wannabe Jalva. É, tipo... É bem brasileiro, assim. Mas já saiu o disco? Não, ele lançou um EP. Pedaço Vivo. Isso. Ai, vou ver. São três musiquinhas. E tem mais um EP do ano passado. Eu, basicamente, passei o dia todo ouvindo esses dois EPs e mais uns singles que ele tem, assim. É muito bom. Vale muito a pena. E daí também tem um clipe que eu não lembro de quando é que chama Rastro de Pó, que é do primeiro EP dele, que é sensacional, assim. Tipo, esse tem que ver, assim. Tipo, de fato, a produção brasileira que eu não via fazia muito tempo, assim. Legal. Só o ver aqui pra eu ver. Vou dar uma chance mesmo. Também só o ver. Deixei a aba aqui. E você, Kleber? Qual a sua indicação de hoje? Então, eu fiquei pensando numa coisa que fosse mais se relacionar com a nossa convidada. Olha ele. Ai, ele fez a lição de casa. Eu fiz. Sobre a lição de casa. Que é o primeiro disco da Clara Anastácia, que é uma cantora e compositora carioca. O disco se chama Anastácia. Ela é uma cantora negra. O disco é tudo sobre afrofuturismo, sobre candomblé, sobre banda, sobre ancestralidade negra, sobre cultura afrodescendente. É um disco que mistura jazz, rock. Ele mistura religiosidade, fala sobre feminismo negro. É um disco de sete faixas, ou seis faixas. É um disco bem curtinho. Muito bonitinho. Tem toda uma estética. A capa do disco é uma projeção em cima do corpo dela, assim. Muito bonitinho. Calma aí. Como chama o disco? Desculpa. O disco se chama Anastácia. Anastácia. Da Clara Anastácia. Eu adorei esse nome. É. E aí tem a primeira música que ela lançou é Peixe. Que ela tem uma questão de trabalhar a figura feminina, num aspecto de misturar o corpo com a água, Iemanjá. E ela tem umas músicas chamadas Babalaô, Anastácia, que era uma escrava, que era a inspiração dela. Jurema, Naná. São músicas meio extensas. Tipo, Peixe, se não me engano, tem mais de sete minutos de duração. Mas tem uma pegada... Ela lembra um pouquinho a Erika Badu ali no fundo, assim, mas... Meio que um encontro entre a Erika Badu e Meta Meta. Assim, meio que... Ó, que chique. Olha, que chique mesmo. Comparação e tanto. É, vale muito ouvir. Essa fera. Tem uma puta voz, assim, demônio, assim, cantando. Nossa, maravilhosa. Muito bom. Então, Anastácia, primeiro disco da... Gostei, Cláudio. Qual é a Anastácia? Gostei. Arrasou. E como a gente prometeu na semana passada, a gente vai ter um recadinho de ouvinte. Vamos ouvir aí. Oi, pessoal. Meu nome é Kawan e aqui eu vou citar dois álbios que eu tinha escutado bastante, que é o... O Que Existe Dentro de Mim do Adorável Clichê, que é mais ou menos uma mistura de Dream Pop com Emo e o Fundação do... E a Terra Nunca Apareceu Tão Distante, que é um pós-rock muito bom. Eu não conheço muito de pós-rock, mas... Acho que até quem não gosta vai gostar. Falou. Olha, muito boas recomendações. Adorável Clichê. Que a gente já recomendou, né? Uma das primeiras. São esses discos lindíssimos. Adoro as guitarras, esse disco, as letras. Eu tava ouvindo de novo semana passada, inclusive. Puto discão pra mim tá no... Eu acho que tá no... No meu top 10 esse ano, assim. Eita. De discos de rock é, de verdade, assim, um dos mais... mais bonitos que eu ouvi. E o do... A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante. É, Fundação. É um disco bem bom, assim. É engraçado porque é o primeiro disco deles, mas eu achava... Eu tinha a noção de que já tinha tanta coisa. É que eles já estão aí há tanto tempo, né? Tipo, é... É engraçado ver que, tipo, esse é só o primeiro disco. E é um disco, assim, que pra mim... A gente acabou não dando ele como dica aqui, acabou passando. E que bom que o Calvão trouxe, né? Sim, sim. Porque ele meio que... Expande o que a banda já tinha feito nos outros EPs e tal. E ao mesmo tempo consolida ela como banda, assim. Então eu acho interessante ter esse contraponto de trazer novidades ao mesmo tempo que é uma coisa tão e a Terra, sabe? Fora que eu quero muito tatuar aquela letra do... Se a resposta gera dúvida, então não é a solução. Cara, isso é um mantra maravilhoso, assim. Eu quero ver outros discos deles. Eu acho que vai ser um... Ele também é um dos meus discos favoritos. Eu gosto que eles vão desde o... Dessa pegada... Vão do pós-rock aquele emo American Football, assim. Sim, sim. Então umas guitarrinhas melódicas bem trabalhadinhas ao fundo. As duas recomendações dele eu acho que são excelentes, assim. São discos meio que se completam, assim. É verdade. Então, muito bom. Adorável clichê e a Terra nunca me pareceu tão distante. E você que tá ouvindo o programa que a Paits quer mandar a sua recomendação, é muito simples. Basta você gravar um áudio de até um minuto em boa qualidade comentando sobre um disco recente que você não para de ouvir. Aí você vai fazer o upload desse arquivo de áudio e enviar pro nosso e-mail sobre música vamosfalar arroba gmail. Depois é só esperar a gente fazer a seleção, torcer pro que seu áudio esteja bom, que caiba aqui no nosso programa e a gente vai ouvir com todo mundo aqui. Certo? Participe, manda seu áudio pra gente. Vamos pro próximo bloco? Próximo bloco. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso, Nick? Conta pra gente o que é esse bloco. Bom, nesse bloco a gente vai falar de indicações musicais, só que não precisa ser exatamente o novo. Pode ser um clipe, pode ser uma música, um disco, um documentário, um livro, tanto faz. E o que você traz de recomendação? Puts, eu tava vendo esses dias meu Last FM, né, que eu dei de indicação e daí eu relembrei de uma banda que se chama Onagra Claudique, que é uma banda que eu amava. Inclusive tem o Roger que escreve com a gente no Monkey Buzz. Acabou a banda? Então, o Roger tá em Portugal, né? Não sei o que aconteceu. Outro cara que é muito bonito também. Olha ele. Tem namorada. Tem cara especial. Crushes do Kleber. Crushes do Indy. Vamos, vamos. Vamos fazer. The best of. E daí é legal porque, assim, esse disco, ele é bem verborrágico, assim, ele tem umas palavras bem rebuscadas e tal, mas... Ele é meio um textão transformado em música, assim. É, mas ao mesmo tempo são histórias meio simples, assim, que você se relaciona muito. Então, essas duas camadas têm uma coisa interessante. O disco, né, chama Lira Auri Verde, que é de 2014, e antes disso eles têm um EPzinho. Que é o meu favorito, que é A Ora e A Vez do Anagra Claudique. Isso. Que é muito Boniver, meio balance abaixo. Ai, não sei se eu vou gostar, então. Não vai. Ai, eu vi você, desculpa, mas no episódio passado que eu não pude vir, vocês falando muito bem do Boniver. Eu não... Você odeia? Não, não me desce muito. Alguém tira a Isa aqui. Eu nunca me bateu. Tem um motivo, velho. Segurança, por favor. Tira aí. Eu só gosto daquela música dele com o James Blake, I Need a Forest Fire. É ótima, ótima música. Aquela música é maravilhosa. Pô, então ouve o novo disco. O novo disco. O último disco é todo nessa pegada. Eu não consigo... Tá, mas se vocês estão falando, eu vou ouvir. É, 21 Million, de 2016. Beleza. Mas enfim, ouça o Anagra Claudique, é uma das bandas mais legais, sei lá, de começo ali dos anos 2010. E não sei se eles vão lançar alguma coisa ou não. Ouça mais cinco minutos, que é a musiquinha deles. Ah, do primeiro EP, né? Eu acho que é mais acessível, assim. Sim, é bem bonitinho. Nossa, várias coisas que eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar também. Gente, a gente não transa, a gente só ouve música. Por isso que a gente chega com as recomendações, assim. Nada a ver. Tem um pote de camisinha aqui do lado que tá cheio. Por quê, gente? Ninguém faz nada além de ouvir música. Prudence, né? Nós não tem lugar pra transar nessa. Quem agora? Vocês, Adora. Eu, que... Sempre é, né? Que pergunta... Qual que é a sua recomendação? Ah, eu vou de... Doczinho. Ah, é você que sempre faz os docs. Eu adoro. Eu adoro. Puta, eu amo. Nossa, gente, eu achei um no Netflix que é maravilhoso. Chama Shoot. The Psycho Spiritual Mantra of Rock. É a história do Mickey Rock, que é o fotógrafo que fez, tipo, Ah, shoot de foto. Ah, tá. O Mickey Rock é, tipo... Eu achava que o Bob Gruen era o mais foda, mas o Mickey Rock, no fim, eu acho que ele é mais foda. Ele tirou foto, tipo, de capa do Queen, Pretenders, quem mais? Bowie, Lou Reed, eram, tipo, os BFFs dele, tipo, nesse nível, assim. E eu achei muito legal o G... E é co-produção com a Vice. É de agora, então. É, 2016, eu acho. E conta a história da vida dele. Mas ele narrando, e é muito legal que tem umas... Eu não quero dar spoiler, mas, tipo, tem umas intervenções, assim, tipo, encenadas, vamos dizer assim. Ah, entendi. Meio que... Enquanto ele... Enquanto ele tá contando ali, o que acontece em... Linha direta, Mickey Rock. Tipo aqueles documentários do Story Channel. Isso! É, tipo... Mas... É uma escada ali quando ele me fotografou. Não, 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 não. Aquela voz dublada. Não, capaz. É muito... Nossa, é muito foda. O bombeiro Brian. O Linha Direta. É, o Linha Direta. Você decide. Você decide também. Não, não, não. O bagulho é fino aqui. É muito legal. É uma linguagem que eu nunca... Eu disse, Mickey, você não vai me fotografar? E ele me fotografou do mesmo jeito. Olha o Kleber querendo deslegitimar meu... Como é que chama? Desculpa, eu sou de... Shoot. Shoot. Tipo de... De filmagem. É. De fotografia. The Psycho Spiritual Mantra of Rock. É porque ele é muito louco. Então, esse cara quando ele entrou no Instagram um tempo atrás foi meio que uma febre. Tá aqui, ó. Sigam ele. É muito bom. Porque ele começou a resgatar todas essas fotos. Nossa, tá. Agora tá. Sim, 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 sim. Virou matéria. Tipo, fulaninho de tal está no Instagram. Total, total. Aí ele começou a resgatar várias fotos dele. Eu acho que foi por causa disso. Por causa do... Olha, tem tipo David Bowie. Isso. Tem Quinn, tem David Growl. Tem uma porrada de outras pessoas aqui. Não, e aí... Não, e já começa... O Doc começa com Wolf Like Me do TV Underradio. Tipo, ele tirando uma foto do TV Underradio no show. Tipo, é uma das minhas músicas favoritas da vida. Sim, sim, maravilhosa. E aí, tipo, termina com Yeah, yeah, yeah. Ele tirando foto da Carrie Wall. Tipo, deu... Mano, é muito... Ele é muito foda. E ele quase morreu, tipo... E daí conta a história, assim. É muito legal ver essa decadência, tipo, do rock que nunca mais vai acontecer, sabe? É dele umas fotos meio clássicas. Tipo, essa da Debbie Harry aqui, ó. É, é. Ele pegou toda essa cena punk nova yorkina. A capa do Queen. É, isso. A do Boimer Episode, não é dele? Hum, não lembro. A do disco. A do Lou Reed, aquela mais foda lá. Transformer. É, que ele tá olhando, assim, pro lado, tipo... Ah, essa clássica do Iggy Pop. Do Iggy Pop, exato. Eu amo que a gente tá falando isso, vocês não vão ver. Não, mas a gente coloca... Vamos colocar tudo no post. Coloca no post. Não, enfim, é muito foda. E, tipo, eu tinha o Bob Gruen como fotógrafo de rock, tipo, favorito, assim. Porque eu só sabia... Eu sabia muito pouco do Mickey e Rocky e agora, tipo, o Mickey e Rocky, talvez... Mas eu lembro desse rolê do Instagram. Começou a surgir um monte de foto, tipo, foda, assim, da década de 80. Enfim, fica a dica. É muito bom. Legal. Elô, sua recomendação? Meu, então, a minha recomendação, na verdade, eu vou falar sobre um evento. Pode? Pode. Olha o Jabá. Jabazera. Vai ser patrocinado esse podcast, Elô? Aham. Eu tô sendo pago. Vocês estão sendo pagos? Eu não sei. Não, brincadeira. Mas tem o Balacava Fest, gente. Olha só. Que vai ser babado. Além de, assim, eu trabalhar na Balacava, vai ser muito legal. Porque a gente anunciou o MetaMeta, o Jalu e o Moons, que eu acho que foram... Ah, dá o anap inteiro, né? O Arpente. Eu não aguento mais pensar nesse lana. O Arpente. Deer Hunt. Eu fiz o spot do Spotify, né? Meio curioso, né? Tipo, sabe quando você não paga o Spotify e daí vem uma propaganda? Não sei, eu sou rico, eu pago. Daí vai ter uma propaganda da Balacava. Daí sou eu, tipo... Dia 4 de novembro. Isso é mais chique do que a Isadora falando que ela tem programas com reprises. Ela tem reprise, é verdade. Ela tá no Spotify, velho. Mas vai ter Warpente, Dear Hunter, Mercury Rev, Barbagalo, que é o Matrícia do Tame Impala. Eu adoro que tem que ter... Eu adoro que tem que ter esse adendo. Barbagalo, Meta Meta... Meta Meta, Jalu, Barbagato. Marrakech. Ele parece Felipe de Longe. Marrakech. Mas você viu Felipe de Longe? Hoje em dia, talvez não. Com o André de Longe. Ele parece Felipe de Longe na época do Muzo e do Verão. Vai ter Marrakech. 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 Maravilhosa. Além de Jalu, Meta Meta Brasileiros, que vai ser babado. Enfim, eu acho que vai ser muito legal esse dia. Além de Warpente, que eu sou assim, 100% fã. Woo! Dear Hunter. Dear Hunter, gente. É bem babado também. Melhor banda do mundo. É bem bom. Mercury Rev, eu tô, tipo, ouvindo agora. Não conhecia. Meio chato falar isso. Mas enfim. E daí, é isso, assim. Eu gosto muito de Marrakech. Eu gosto de Mons também. Não ouvi tanto, mas eu gosto. E Meta Meta, tipo, eu tô muito animada. Eu acho a Jussara, tipo, perfeita. Então, vai ser muito legal. Eu... É isso. É minha recomendação. Vocês estão animados? Eu estou. Eu estou. Estou muito. Ah, então pronto. Tá bom. Então, não é de agora. Tudo bem, né? É. Agora é uma coisa antiga. Pode ser um disco que ninguém conhece, que só você conhece. Cara, eu e vários migs conhecemos esse disco que eu ouvi muito no ano passado, especialmente, que chama Swing Slow, de dois japas, da Miharu Koshi e do Haruomi Hosono. Eu realmente recomendo que vocês escutem, porque todo mundo que eu apresentei ficou chapado no disco ouvindo, tipo, mil vezes. É, tipo, um disco foda, acho que de 96. Deixa eu ver aqui. O artista é Swing Slow. É, o disco chama Swing Slow, uma parceria entre o... É o disco da Capazoo e... Haruomi Hosono. É, tá aqui. Achamos aqui. Miharu Koshi. É tipo o quê? É o quê? Cara, o Hosono, ele, sei lá, ele tem vários discos bem diferentes, mas ele tem uma coisa meio jazzinho, assim, mas bem moderno. Tipo... É, tem o nome Swing Slow. E daí, tipo, umas músicas em inglês, umas em japonês. É meio tipo Stereolab? Meio pegada Stereolab, assim, meio bossinha, jazz, com... Cara, tem, é. Tipo, meio bossinha, jazz, bem moderno. Tipo, notícias do Japão. A gente descobriu, a gente, tipo, descobriu esse disco depois que a gente tava produzindo o disco. O Chares falava, nossa, será que dá pra falar de pós-referência, assim? Porque tem tudo a ver, em vários sentidos, assim, com a produção, mas de fato, a gente não ouviu antes de começar a produzir. Tem a ver com o azul moderno. Tô curioso. É maravilhoso. Escutem, escutem. Vocês vão curtir. É tão bom trazer gente que traz coisas alheias nesse universo. É maravilhoso isso. Swing Slow, do Swing Slow. É, no Spotify tá como artista Swing Slow. É. E é como uma pessoa deitada assim. Isso. Só que tá como lançamento de 2018, acho que eles só subiram agora. E é só instrumental ou tem voz também? Não, não, tem voz. É tudo cantado. É lindo o disco. Que lindo. Bem foda. Perfeito. Arrasou. Kleber, e você? Qual é a sua indicação? Então, o meu é... É uma matéria do Globo, mas na verdade é mais um evento, uma coisa que aconteceu que eu achei extremamente importante, que a Prefeitura do Rio finalmente deu o primeiro passo pra reconhecer o funk como um patrimônio da cidade. Yes. É... E por nível que pareça foi do governo do Crivella, que é meio bizarro. Meu Deus. What? Então, o que acontece... Money, money, money. Então, o objetivo é justamente estimular o funk como uma instituição cultural dentro do município do Rio de Janeiro, criar espaços pra desenvolvimento de atividades relacionadas a isso, relacionadas ao município, tirar essa marginalização do funk, esse preconceito que existe. Que a gente já falou aqui naquele episódio que a gente fala sobre a importância da música política, e a gente fala como o funk é importante pra representação dessas pessoas marginalizadas, tirá-las do meio, ou criar uma alternativa, digamos, por exemplo, ao tráfico, a vida na... Tipo, é... Ser um elemento que distancia as pessoas desse universo de marginal, né? Pior que agora, sabendo disso, eu só tô pensando em funk evangélico agora. Ai, não, não vai, né? Tipo, o meu, né? No alto... E... Exatamente. Aí, tipo... Que medo. Então, o objetivo dele é meio que tirar o funk desse lugar de preconceito, tornar ele como... Como é a bossa nova pro Rio hoje, como é o samba, como tem oficinas... Porra, porque dá dinheiro pra caralho. Dá dinheiro, então... Eu acho que, por um lado, vai criar um funk meio coxinha, vai criar uma coisa meio gringo pra ver. É inevitável. Mas, por outro lado, vai tentar diminuir essa questão de preconceito, de excluir, de dizer que não é música quando é música, sim. E pra ninguém também depois querer criminalizar, né? Pra deixar ali bem claro que ele tem um lugar... Então não vai mais fechar a ideia que, tipo, não fecha o baile funk. Pelo contrário, cria alternativas pra que se espalhe... Organiza, né? Se organize. Tem essa questão de que como vai ser organizado, vai cortar algumas coisas ou outras, vai perder parte da identidade. Acontece, acontece. Mas eu acho que... Puts, é extremamente importante porque vai valorizar tanto o MC quanto o DJ e até os dançarinos. Então, tipo, todo esse micro... A cena funk. Então, vou deixar essa matéria aqui que meio que explica todos esses dez tópicos do que é a proposta desse projeto. E é isso. A valorização do funk como patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. Agora sim, fechamos, vamos para o último bloco do programa. Vamos. Desliga o som. Desliga o som. Elô, agora você. Explica para a gente o que é esse bloco. Ah, tá. Tá bom, eu vou explicar. Então, a gente critica alguma coisa que aconteceu essa semana. Uma coisa do universo musical que a gente não gostou, que a gente achou zoado. Eu estou muito... Fala. Então, eu já sei do que vocês vão falar e eu não tenho a mínima ideia. Tipo, eu vou ficar muito offline. Não, mas a gente pode... Deixa o Nick introduzir essa pauta. O Nick vai, introduz. Que tem um conceito. É que eu acho que o ponto de partida foi o lançamento do disco daquele Greta Van Fleet. Credo. Que é uma bandinha meio X que está meio hypada. E depois disso surgiu a discussão de por que o rock sempre precisa ser salvo por alguém e sempre precisa estar alguém nesse papel de levantar a tocha e falar vamos seguir o rock. Então, é meio que isso. Alguém me situa? Então... Greta Van Fleet é um desses novos fenômenos dos salvadores do rock que de vez em quando... É gringo. Uma banda gringa. Que é praticamente assim jovens brancos numa festa de Halloween fantasiados de Led Zeppelin. Se você quiser entender a sonoridade é isso. É isso, sim. O jeito de cantar o jeito de tocar é tipo crianças brincando de ser Led Zeppelin. Basicamente isso. Acontece. Faz parte. E aí, de novo, volta essa coisa de são os salvadores do rock só que o rock nunca precisou ser salvo. Não, e por que que precisa ser salvo por uma paródia mal feita? Não, de verdade, sabe? Eles miram em Led Zeppelin mas não chegam nem no Wolf Madden. E eu vi eles numa entrevista... Eu fico muito irritada com essa banda, desculpa. Mesmo, assim, eu sei que eles estão trabalhando não quero tirar o, né? O corre deles, mas... É que, Luísa, criou-se um hype muito grande em cima dessa... Nossa, perdi essa onda. Criou-se um hype. É, Glória, não perdeu nada. Tipo, eles tocaram no Coachella esse ano e daí tipo, meu, nossa. Véi, até a Talayala foi ver, saca? Tipo, nossa, véi, o quê? A mina fazendo os stories do Greta Van Fleet. Tipo, eles vão vir tocar no Lollapalooza no que vem, tipo, mano. Ai, é verdade. Segura aí, vai. Mas, gente, também quem acredita no mainstream, né? Assim, é uma coisa que dá dinheiro no rock hoje em dia é banda cover e tipo... É, segue o bairro, né? Então, eles estão ganhando dinheiro porque é uma banda cover do Led Zeppelin. Só que eles falam que a maior inspiração deles é a Aerosmith. Gente, para! Não, mas a Aerosmith nos anos 70 era tipo, são os filhos do Led Zeppelin. Eu tô ligada, eu tô ligada. É, total. Mas só que assim, vamos então pegar o vô, sabe? Tipo assim, vamos pegar a raiz ali. Nossa, as fotos deles são muito boas. Se vocês se vestem iguais, tipo, chega a ser tipo... Véi, parece que eles estão indo numa fase de Halloween, véi. Dá uma vergonha alheia. É vergonha alheia. E ele fica fazendo um gritinho. Me lembrou Massacration. Isso! Eu ia fazer agora o grito do Bruno Suter. What? É bizarro, cara. Me lembrou Massacration, me lembrou The Darkness, essas bandas que são meio paródias. Mais The Darkness. É brega chica, é brega chica. Mas o Massacration é legal no que eles se propõem, entendeu? É, exato, exato. E eu acho engraçado as pessoas levarem a sério uma banda que tipo... Nossa, mano. Tipo, não, e as músicas são ruins, assim. Esse disco novo tá pavoroso, assim. É ruim, é ruim. E não é à toa que ganhou 1.6 na Pitchfork. É, é. Aí a gente já falou... Achei engraçado, achei engraçado. Mas sabe que... Isso que vocês estão falando sobre o Hulk, tipo, não sei se vocês já devem ter falado disso em outro programa, sobre a treta no show do Roger Waters. Ah, a gente falou semana passada. E que tipo, eu tava no segundo dia que ele tipo, fez de um jeito mais... Eu também, eu tava no segundo dia. Assim, né? Que falou, mas não falou. Ele colocou nem fodendo. Daí a galera não entendeu. Isso foi muito estranho. Mas enfim, e daí eu fiquei pensando, tipo, tanta gente, sabe, que, né, ali, tipo, os caras com a faixa Fuck Roger, Play Your Song. Que isso. Tipo, uma parada assim. Tudo bem. Não que eu não fosse com uma faixa dessa pro show do Lobão, assim, né? Mas assim... Tá uma boca, Lobão. Eu acho que, cara, isso mostra muito o quanto que o Hulk, tipo, tá muito velho, sabe? Ele virou um refúgio conservador de gente... Exatamente. E o Hulk, ele não é oposição, ele é situação, sabe? É, total. O Hulk é, tipo, um pico conservador. Você vai nos festivais de Hulk, você conversa com a maioria dos rockeiros, não dá pra falar sobre todos, mas, assim, não são pessoas muito revolucionárias. Até porque eles estão falando de uma coisa que aconteceu há 50 anos. atrás, entendeu? Só que eles estão nas redes sociais. Sabe, assim, tipo, num... É tipo assim, eu vesti... Vou me vestir de Marilyn Monroe e me achar feminista, sabe? Exato. Assim, tipo, calma, gente. Aconteceu tanta coisa, assim. Exato. Esses meninos acham que são rockeiros porque eles vestem, tipo, umas franjas, tipo, e usam colete sem camiseta. Vai se foder, sabe? É aquela galera que toma banho pra vestir uma roupa suja depois, assim, sabe? É, exatamente isso. E eles são muito novinhos, sabe? Tipo, então, pra mim, é tão poser que, tipo, não é possível uma pessoa nova parar e pensar, pô, eu quero fazer uma coisa diferente, uma coisa... Ah, gente, mas tá... Caraca! Eles são muito poser! É muito poser! E é muito bom! Eles estão fazendo muito dinheiro. É uma fantasia de rock. É uma fantasia de rock. Ai, que vergonha! Que a mãe comprou no Walmart, né? E aí, tipo, a Beats 1 da Apple Music, tipo, da rádio, fazendo uma entrevista, tipo, dando destaque, sabe? Assim, tipo... Como que a galera vai no show do cara a fazer stories, vai no show do Bulgarin. Você tá no lado com a Tchela Laza. Mano, é... Ah, não tem o que falar. Não tem o que falar. Nossa, realmente, essa foto é da irritação. É muito banda de gravadora. A Luísa que tá a pessoa mais calma aqui da vez. Fico irritada. Até eu fiquei... Eu fico muito irritada com essa banda, velho. Tipo, é muito, assim. É tipo Imagine Dragons. Eu fico irritadíssima. Irritadíssima. Eu não conhecia. Adorei conhecer. Vai estar no line-up do Balaclava, né? Love to Hate. Vou mandar pro Donald. No ano que vem, eu tô chocada com eles. Você tá entendendo? É exato. Se você coloca no... Mas é que é vergonha, né? É vergonha. Eu não consigo nem ficar com raiva deles, porque eu acho que é claramente esses fenômenos temporados de um disco, assim, sabe? Aconteceu com o Modern. Mas eu acho que é seu segundo deles. Não, os outros é IP. Ah, não. Tem disco. Não, é disco. É seu segundo. Sabe o que que é? É banda pra gravadora poder ganhar dinheiro, velho. É tipo gravadora americana. É banda tipo de turnê. Fica fazendo Lollapalooza de todos os lugares. Aí toca num Coachella. Faz uma entrevista lá nas rádios americanas. Tipo, nossa, o rock está salvo. Até alguma banda britânica lançar algum álbum mais ok. Até cair no ostracismo. Ninguém lembrar. Exato. Nossa, mas é muito ruim. E surgiu outra banda nova. Vamos ignorar, gente. A gente já deu palco pra muito maluco. Nossa, eu odiei ficar sabendo. Nossa, que vergonha, né? Exato. A primeira vez que eu vi eu fiquei com vergonha. Esse é o primeiro disco deles, gente. Eles lançaram dois EPs ano passado. Aí eles juntaram os dois EPs em um fake. Ah, relançaram? É, relançaram. Mas tem mais música. Mas o Anthem of Peaceful Warming, nossa, esse nome é muito. E a capa é tipo um deserto psicodélico meio ruim. Esse é o primeiro disco deles. Meio ruim. A capa é meio um deserto psicodélico ruim. Não parece? Eles parecem aquelas bandas de bar, assim, sabe? Que você vai bar rock, assim. Nossa. Se você for no Manifesto Bar aqui em São Paulo vai ter uma banda tocando o Led Zeppelin. É, banda de tiozão só que feito por alunos da quinta série. Exato. É isso que a minha raiva é porque eles são novos. Tipo, eles deveriam trazer coisas novas e sei lá. Parece muito aquelas bandas de sarau de colégio, sabe? Exato. É isso, tipo, as bandas que eu tinha, que os amigos tinham. Você não ia assim. Não, não ia assim. Você era revolucionária, eu tenho certeza. Nem que pegasse umas cartulinas lá, uns papel crepom, ficava mais legal, velho. É, total. Para. Dá licença, eu odeio isso. A Isadora ficou muito grata. A Isadora tá muito revocada. Muito revocada. Porque, meu, quando você entende o mecanismo, assim, tipo, eu já tava esperando uma banda dessas. Daí apareceu ano passado e falou, ah, não. Mas aí vocês foram longe demais, velho. É muito ruim. É que pra gente que escreve sobre música, existe uma cobrança do tipo, vocês não vão falar sobre esses caras. Ah, vai se fuder. Não, não vai dar. Não vai dar. Desculpa, mora longe. Desculpa, Faro. Mora longe. Hoje não, Faro. Hoje não, Faro. Mora longe. Hoje, puta que pariu. Ai, gente, fechou. Fechou. Com muito ódio no coração. Ela se abriu o coraçãozinho dela. Eu falei. Eu acho que o foco não era esse, né, Niki? É, mas tá tudo bem. Ah, desculpa. Extravasamos. Então vamos pro encerramento aqui. Vamos. Vamos ler os comentarinhos dos nossos... Yeah! Dos nossos ouvintes. Não, na verdade, no Instagram, eu falei que a Lu tava vindo e aí as pessoas mandaram perguntas. Ah. Dessa que, sei lá, essas perguntas, né? Alguém perguntou. Oi, Lu, você gosta de maionese? É, tipo... Algo eu perguntou quando que você... Quando que você vai para Recife? A pessoa acha que é de Recife. Ano que vem, com certeza. Arrasou. Ela é uma das bandas que... É uma das bandas. É um dos lugares que eu vou... Porque eu fui contemplada pelo edital da Natura Musical pra circulação. É verdade. Pra circulação de azul moderno. Então Recife é um dos lugares. Eu jurei que era pra fazer o outro disco já. Não. Que legal. Não, vou fazer... É. Circulação. Não, por enquanto. Uma pessoa perguntou o que você achou do álbum novo do Carne Doce. Tipo, uma pergunta... Amei o álbum novo do Carne Doce. Que bom. É, o clipe tá maravilhoso. O clipe de golpista, assim. Eu sou muito fã da Salma. Pode crer, esse clipe é legal. Ela é babado. Nossa, eu gosto muito. A gente foi no show lá na Casa Natura, né? Sim, na Casa Natura. Foi lindo o show. E daí foi isso. Uma pessoa perguntou... Ah, alguém podia fazer um projeto da Natura com você, com a Salma, com a Ava. Com Rérez. Pegar todas essas minas. As músicas. E daí fazer músicas do... De quem que era mesmo? Do Milton Nascimento. Ah, é? Eu entendi. Piadinha pra quem viu os outros episódios. É porque teve um episódio que a gente fez um disco. Cada um criava um disco dos sonhos. Criava um disco dos sonhos. E a minha ideia era um disco do Milton Nascimento, só que com letras de todas as meninas novas da música brasileira. Nossa, babado. Babado. Ia ser babado. Ia ser babado. Gente, as perguntas aqui acabaram. Porque daí as pessoas perguntaram de processo de composição e isso já foi dito. Vamos de comentário. Tem um comentário aqui, é um pouco extenso. Vou tentar saber rapidinho, que é do Octavio Lima. Oi, Monas. Sobre a última edição do programa, que é os melhores discos de 2008. Oi, Monas. Muito rica a edição de hoje. Aprendi muito, até porque em 2008 era um girininho de 10 anos. Definitivamente não é meu local de fala. Que fofo. Entretanto, foi o ano em que eu parei para ouvir tudo que meus pais, sem gratidão, sempre tive referências supimpas em casa, e fui atrás achar minha veia musical. E de que honraria a promessa de me tornar, de tornar-me a justiceira do pop que eu nasci pra sempre. Ai, que maravilha. Já comecei com o Solavanck daqueles. Minha primeira descoberta foi Leite Caga. Ainda nessa fase do gueto LGBT alternativo, virava muito em Lily Allen e Day Strokes. Ai, eu amava. Eu amava, Lily Allen. E algo que explodiu minha mente foram os debates do digitalismo e Crystal Castles. Nossa. Já com relação às coisas que eu só fui ouvir bem depois, o Dunk do Cansei de Ser Sexy, o alto intitulado da Santi Gold, Scarlato Lamp do Off-Montroll é impecável. E é que é bom, mas dentro da magnitude da discografia fica meio despercebido. Falando em bandas que morreram... Falando em bandas que morreram antes de pegar aquele número um barbadeiro... Ai, não. Tá muito extenso. Vou pular pro final aqui. Vejo vocês... Otávio, a gente lê seus comentários mais em curta aí pra próxima. Vamos dar mais ação. Vejo vocês semana que vem. Ótimo final de semana, anjos. FAC, fazendo a linha Caixa Postal da Xuxa lendo a minha cartinha no dia que me deixou mergulhada em comoção. Muito fofo. Aqui tem mais um também que é da edição que foi gravada só com as meninas, falando sobre como tornar o ambiente musical menos tóxico para as mulheres. É um comentário do João Maurício de Ameida. O que disse machista? Sai daqui. Oi, meninas. Ótimo ouvir o lado de vocês, mas muito triste pelas poucas visualizações recebidas. Mostra como nossa sociedade brasileira e no geral ainda precisa evoluir muito. Há exemplos como os resultados das eleições. Então, é a nossa edição com a menor audiência ou não, Vicky? Das mulheres? É, pelo menos no YouTube foi a menor. Edição com a menor audiência? Ai, Elô. O que a gente vai ter que fazer? Será? Nada, odiar a sua vida. Falar sobre homens para de falar de mulher. Óbvio. Gente, vocês viajam, né? Essa galera, assim, que ainda não percebeu que as mulheres estão fazendo as coisas mais da hora. Viado, cara, nossa. É foda, cara, se liga, pelo amor de Deus. O pessoal não quer ouvir, assim, mulheres e homens machistas, pelo amor de Deus, acordem. Acordem, acordem. Último comentário aqui, comentário da Marina de Martini lá de Londres. Viado, eu ouço vocês sempre, falei para todos os meus amigos aqui para ouvir. Eu morro de rir com as dicas, continue um ótimo trabalho. Ai, que fofo. Então, lemos todos hoje? Lemos, acho que sim. Vamos para o encerramento. Luísa, suas redes sociais, agendas de shows, tudo que você tem para compartilhar. Faça o serviço. Seu serviço aí. Agenda de shows, vai ter que ver nas minhas redes sociais. Aí a gente coloca aqui no post. Daqui a pouco a gente, a gente estabelece ali para vocês. Está aparecendo aqui embaixo na tela, ó. Mas é, aqui embaixo na tela e eu vou fazer cinco shows no ano que vem. Estão em capitais diferentes do país, pelo Natura Musical. O que mais? Daqui para o final do ano tem alguma previsão de show? Daqui para o final do ano, acho que vai rolar uma parada na sim. É verdade. Em dezembro. Em dezembro. Ah, e vai rolar uma parada muito da hora em dezembro. Dia... O que? Você vai abrir para a Beyoncé? Nossa, Luísa! Ela está vindo, cara? Não, fala aí, Luísa. Começa a vetralhar agora. Calma, novembro tem 30 ou 31 dias? 31. Não, 30. 30. Então dia 30 e no dia 30 de novembro e dia 2 de dezembro, eu e o Maurício Pereira vamos cantar as nossas composições com o coro jovem do estado de São Paulo. Ai, que gemente! Vai ser um grande, enorme babado a confirmar os locais. A gente ama ele. A gente já falou dele aqui. Já falou dele. Não, o Maurício é genial. Aliás, voltando no Sudeste, assim, se dá tempo de colocar uma dica, uma coisa que eu escutei bastante. Maurício é maravilhoso. eu já dei como dica. É genial esse disco. É, esse disco é incrível. O Maurício é incrível e vai ser uma honra fazer esse show com ele. Vai ter arranjo de várias pessoas, do Gustavo Ruiz, do Tiago França, do Arthur DeCloé. Caralho. Só gente boa, hein? E vai ser especial esse show, assim, a gente tá preparando uma parada linda. Tiago Pinheiro, que é o regente que revolucionou o coro jovem do Estado, começou a levar música popular, porque os coros têm uma coisa bem tradicional, assim. Então, o meu próximo show muito importante, assim, vai ser esse. Nossa, que incrível. Que incrível. E a gente vai. Mostra que vai. Qual que é o seu Instagram, só pra galera te seguir? Luísa Lian. Luísa com Z de zebra e Lian com N de nariz. Vamos colocar aqui no post do evento, né? Isadora, suas redes sociais, contato onde as pessoas te encontram? Ai, gente, segue lá no Insta, arroba Almeida Dora e... Vou passar meu serviço. Ai, eu... Não, gente, primeiro eu vou falar dia... Não, dia 3. Não esse sábado, o próximo. Eu vou tocar no Milo, festa indie. Todo mundo convidado. Eu amo. Ai, é muito bom. Ai, eu adoro. O Milo. O Milo. É uma diversão. Lota aquele negócio. Eu moro tão perto e é mara. Eu moro do lado. É super parte da minha história, assim. Legal. Nossa, galera, eu amo. Que dia? Ainda vai, né? Dia 3. E lota. Muito divertido, muito divertido. Tava tão louco a última vez. Vamos deixar isso. Você sempre tá louco. Mais uma pro Instagram, que vai bem louco na balada. Maravilhoso. E toda terça-feira na popload.com barra rádio meu programa soma às 9 da noite com reprises às 4 da tarde e quinta, 11 da manhã. As últimas novidades do mundo indie. Isso. Um beijo. Nick Silva. Arroba NickAnderlineSilva. Pode me seguir no Twitter. Instagram não, porque eu não posto muito. E é isso aí. Elopinheiro. Elopinheiro. Eu amei tanto. Elocliver. Arroba Elocliver e arroba Bellacolor Records também eu tô lá. E arroba o nosso podcast. Arroba podcast. VFSM. Obrigada, é o que faço. Pode vir falar comigo lá. E é isso, acho. Manda as mensagens pra Elou que a Elou adora. Para. E dia 2, provavelmente se Deus for bom, dia 2 de novembro vai ter o pré-lançamento da revista lá no breve. A gente tem a terceira edição da revista Balaclava. Eu quero tocar, eu quero tocar. Vamos tocar, Kleber. Vamos tocar, galera, tá bom. E vai ter o pré-lançamento pra você ver em primeira mão a nossa revista, a terceira edição da revista Balaclava, que vai ser lançada oficialmente no Balaclava Fest dia 4. Mas a gente faz esse eventinho pra galera vir pegar a revista. Já vai dar pra pegar lá. Já dá pra pegar lá. Dá pra pegar seu autógrafo. Com certeza, cara. Vou botar com o canetão na mão. Mas... Escreve meu peito. Dá um autógrafo no meu peito. Mas a gente leva tipo umas 100, 200, assim. Boa. Super limitado. Kleber, e você? Eu, é... arroba kleberfaki, arroba miojoindie. E no dia 10 do 11, olha, miojabex, vai rolar um fanhouse invade Hotel Cambridge. A fanhouse acabou. Essa trupe índia a fanhouse acabou, infelizmente. Mas ela tá fazendo umas festinhas itinerantes em várias casas aqui de São Paulo. E no dia 10 de novembro vai rolar um especial miojo indie com minha descontecagem. Vai ter descontecagem do Bruno, o Brizzi. Eu achei que você falava descontecagem dela, eu nem tava sabendo. Eu já não quero. Descontecagem de surpresa da Elo. Não. E... Indie rock, indie pop, hip hop, R&B, aquela mistura louca, gostosa, cremosíssima pra dançar a noite inteira. Olha, até... Vou colocar o eventinho aqui no post também. Então, venham que vai ser divertido. Novembro vai ser um mês bem cheio. Nossa, já tô cansada. Fechamos o programa de hoje? Fechamos. Fechamos, gente. Luísa, muitíssimo obrigado. Prazer é todo meu, adorei. Muito feliz. Muito feliz, estamos aqui muito felizes. Obrigado pela participação. Então, gente, você que tá ouvindo, amigo caminhoneiro que ouve o nosso programa, um abração e até a próxima edição do podcast que vamos falar sobre música. Beijo. Adeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.